Fala rapaziada, começando outro vídeo, demorou mas saiu E já aqui no Ferbo, vamos dar um tirinho ali em Maricá, com a rapaziada aí Túlio presente, Franklin presente, Velho Chico presente, Presidente presente Vamos dar um tirinho ali rapidinho Como um bom mineiro diz, logo ali A rapaziada reunindo, vamos sair em comboio A diretoria aí E aí, vamos pra onde? Partiu Maricá, depois Saquarema Aí rapaz Aí ó, mais um chegando aí Aderildo Aê rapaz Triscíbulo do Soró Vamos que vamos, aqui na beira do Brasil Vamos logo ali Ainda vamos lá Uma pessoa ocorrendo Aqui na beira do Brasil Começou Aderildo Por causa da deuda A unrelated Toma Por causa da deuda A questão do Brasil Sãoiam cinco editou Pra6 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí